Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Dão. Boa noite, né? Aqui nós estamos, uma parada aqui de uma merenda. Vocês verem que está tudo muito seco. É só alegria essa estrada. Se não fosse, ela está assim mesmo, buracadinha um pouco. Por motivo de ter tido muito melado, né? Ela está esburacadinha um pouco, mas está seco. Para vocês verem, está tudo muito seco. A gente viaja muito legal, muito bacana. Uma viajão especial, se tivesse menos, vamos dizer assim, menos buraco. Porque ela está sendo esburacadinha, é que nem eu falei. Mas a gente anda bem que está chuto, né? Então, boa noite para todos. Eu estou perto de casa. Tchau, tchau, tchau.